Música Olá pessoal, flagrante da semana aí, em clima de Oktober ainda, nesse domingo grande Oktoberfest, finaliza aí em linha Becker, linha Presidente Becker te espera nesse domingo dia 22, show de bola né? Linha Presidente Becker, encerramento da 39ª Oktoberfest em Itapiranga e já hoje sexta-feira aí, novamente no clima aqui no centro de Itapiranga. Música 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 Em nome desse cobre Crédito Itapiranga, nós também queremos agradecer. Todo ano essa linda visita que nós recebemos da comunidade, minha Presidente Becker, não apenas em função do convite da Oktoberfest, que muito nos orgulha, mas por essa parceria bonita que nós temos de muitos anos com a comunidade. O Ciclobre Crédito Itapiranga é uma alegria grande poder contar com vocês, nos eventos, nas atividades da cooperativa, como associados. E eu tenho certeza absoluta que a equipe que trabalha, o Conselho, a diretoria executiva, os funcionários, tem muito orgulho em poder contar com a comunidade linha Becker em todos esses momentos. Mas sim, especialmente em função da 39ª Oktoberfest. Então que bom que nós podemos fazer essa celebração, que bom que vocês estão aqui conosco. E reforçamos, mais uma vez, essa parceria bonita, positiva que nós temos com a comunidade. Vou pedir para toda a equipe de funcionários dar uma forte salva de palmas para vocês. Cuidar todos os associados, familiares, o povo de Itapiranga, o São João, a África, para comparecerem hoje à noite na nossa festa, no nosso baile de confraternização, às 9 horas da noite, e vai ser uma noite muito linda. Espero todos vocês. Animação musical São Francisco, né? Exatamente. Pessoal, estamos aqui no centro de Itapiranga, que acontece hoje a Oktoberfest, né? O pessoal da linha Becker está por aqui, fazendo a festa na cidade, que domingo, agora, dia 22, encerra em linha Presidente Becker, a 39ª Oktober. Vamos acompanhar aqui, o pessoal está na rua, fazendo a festa aqui em Itapiranga, no Centrão, para levar alegria a todo mundo e convidar para dia 22, domingo, agora, o final aí da Oktoberfest. É, vamos lá, o pessoal do dia, então, o pessoal do dia, a próxima bit財ina, o pessoal do dia um, aí o pessoal do dia, o pessoal do dia, em Itapiranga, a Buita, o pessoal do dia, a gente, em Itapiranga, o pessoal do dia, Até às 17h e até às 19h. Então sejam todos os convidados. Começam lá, os bêqueres. Vocês não se preocupem, os bêqueres. É sempre um externo para vocês reservado. Com muito amor, com muito amor e com muita alegria. Um Prosit, até o Sonntag. Um Prosit! Pro wherein o Noberfest terminou, em sivos lembri. Um ús decentemte, um Doberfest in S anch contra o Bach. Um ús decentemte, um Doberfest um retojan inspiring worde stein. Æere dar o Noberfest Vichens de Jarenstein É o César, como é fértil Vichens de Jarenstein Bom dia a todos os apreciadores da nossa festa No domingo que vem, dia 22, teremos o Dia Cultural Sejam todos bem-vindos à Linha Branca Um Frodo! Um Frodo!